Olha só, estamos aqui na rua Saturnino Belo, a Rua do Pan, nesse momento o trabalho de asfaltamento também já está acontecendo por aqui. A Prefeitura de Cacias em parceria com o governo do estado fazendo esse trabalho de asfaltamento. A Rua Saturnino Belo, a Rua do Pan, conhecida como a Avenida do Pan, em Caxias, que foi de longo tempo esperando a população, agora tendo esse trabalho sendo realizado. Um esforço aí da Prefeitura de Cacias com o governo do estado, via emenda parlamentar da deputada Daniela, está chegando aí esse trabalho. Você mora nessa rua mesmo? Mas na mesma rua? Para vocês moradores aqui é a realização do sonho, faz tempo que a população estava precisando. Qual o seu nome? Raimund José. Seu Raimund José, obrigado. Olha aí, gente. É a Rua Saturnino Belo aqui, né?